Na província do Bié, a nova centralidade do Cuito é já uma referência pela importante contribuição para a redução da carência habitacional no país. O Sr. Isaías Xicapa é um bom exemplo. Ontem, vivia num pequeno espaço na cidade do Cuito. Hoje, transferiu-se com a família para o condomínio Wazediwa. Aqui não há barulho, fim de semana, não há aquelas músicas. Pronto, a pessoa aqui é mesmo para a velhice. Que a pessoa vive à vontade, está tranquila, não há gatunices. Isso tudo só a vantagem em relação a onde nós estávamos a viver. Tudo novo. Acho que temos mais tempo por família, sabe? Tem tantas visitas, assim, como é que é, como era lá na cidade. Acho que nós sentimos que esse espaço é nosso, não é? E há um espaço familiar. É agradável, não é? Na centralidade do Horizonte, 2.380 unidades habitacionais, de um total de 6.000, estão quase prontas. O empreendimento está a ser erguido numa área de 45 hectares e os jovens ocupam a maior parte dos postos de trabalho. Antes não fazia nada, estava ali, nada de cima para baixo, a procura do serviço, não aparecia. Agora, graças a Deus que encontrei, trabalhamos, agressa a trabalhar. Estamos aqui a reconstruir o nosso país. Quando eu estiver aqui a passar, tanto com os meus filhos, como a mulher, mostrarei-lhe que também estive na reconstrução dessa cidade, fiz alguma coisa para o país, para melhorar e chegar até aqui onde estamos. O avanço urbanístico é extensivo aos oito municípios. Angola. Estabilidade, crescimento e emprego.